galera tô de volta aqui o pé dendê que eu abati a paca já cheguei aqui em riba do horário aí só tô fazendo esse vídeo aqui para começar a aventura vou subir no trepeiro colocar a rede ali mais em cima e aí qualquer coisa se aparecer alguma paca por aí a gente mostra aí parece que com o meu dendê ali depois do dia que eu vim aqui vou subir ali já tá dando seis horas já falta três minutos para as seis e aí ah 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 Vamos lá. Vamos lá. É galera, a esperazinha hoje rendeu novamente. Graças a Deus. O rapaz, o tatu chegou. Eu lumiei ele lá do outro lado. Ele veio, encostou debaixo do pé de ender. Eu não estava vendo ele direito. Aí quando ele chegou ali perto do pé de ender, eu fiz o disparo nele, ele caiu ali. O rapaz, o tatu nem se mexeu. Só fez pular de barriga para cima. Nem o rabo balançou. O maquinário está aqui a 28 com a lanternazinha aí. Isso aí, Tom. Vou descer ali para mostrar o tatu para vocês. Lá de perto. E cai fora. Que já venci o meu horário por aqui. 8h20 está dando. Começou a esfriar. Fazer frio. Aí tem que cai fora. Galera, desci aqui. O tatuizão arrumado, viu galera. Estou indo aqui ver se a vaca está com medo do D&D ainda. Está caindo bastante D&D aqui ainda. A vaca está com medo aqui ainda. Olha a ruminha de D&D. A rumazinha de D&D junto aqui. Tem outra vaca comendo aqui. O tatu veio ali do outro lado. A rapaz, tirei na cacunda do saco. Olha que lindo lugar saiu. Só fez virar do jeito que está aí. Eu vou cair fora, galera. O vídeo de hoje é esse aí, Tom. Tchau e obrigado.